Não tem medo, se você é para mim Olha o teu amor e o meu amor Se eu vai embora e eu vou te Eu te amo por ti Tu é minha bola preferida Ela é seu, me quero e me venha Eu te amo, eu te amo Ela é algo de minha alma Ela é que perturba a alma e a inquieta Que na vida não se espera Mas não torne a seguir na Essa ilusão Eu te amo, eu te amo, eu te amo E eu te amo, eu te amo Para mim que eu te amo Ela é seu coração Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vem, que a vida nos sustenta, mas no ponte se engenhará esta ilusão Vem, que a vida nos sustenta, mas no ponte se engenhará esta ilusão